Olá pessoal, eu sou a Brenda e nesse vídeo vou compartilhar minha experiência com o receptor Alphacate TX Pro. Vou contar pra vocês se realmente vale a pena investir nele e se ele funciona bem. Então fica comigo até o final, porque tenho informações importantes pra passar sobre o Alphacate TX Pro. Eu conheci esse aparelho quando tava procurando uma maneira de economizar, porque as mensalidades que eu pagava pra ter acesso aos canais de TV estavam ficando muito caras. Já tinha ouvido falar sobre dispositivos e aplicativos que permitiam assistir a filmes, séries e canais e resolvi pesquisar mais sobre o assunto. Foi assim que acabei encontrando o anúncio desse receptor, que prometia captar vários canais. O Alphacate TX Pro é um dispositivo que você conecta à TV e ele começa a pegar diversos canais, mas inicialmente eu pensei que ele também oferecia acesso a filmes e séries. Após a compra, percebi que ele oferece apenas canais, sem outros conteúdos adicionais. Mesmo assim, conectei na minha TV e ele funcionou bem, captando os canais de esportes e entretenimento abertos, mas sem filmes e séries. Depois de um tempo, comecei a buscar algo mais completo, que me desse acesso não só a canais, mas também a séries, filmes e doramas que adoro assistir. Queria um sistema que fosse mais abrangente e que funcionasse sem travamentos ou mensalidades extras. Depois de muitas pesquisas, acabei encontrando um método que realmente me surpreendeu. Ele oferece acesso a todos os canais abertos e fechados. Além de filmes, novelas, séries e reality shows, sem necessidade de pagar mensalidade. E o melhor, você pode usar em várias telas. Diferente do Alphacet, que funciona apenas em uma TV, esse método permite conectar em mais de um dispositivo, como TVs, celulares e até notebooks. Você pode até compartilhar o acesso com amigos ou familiares. O valor é super acessível e como não tem mensalidade, basta fazer o pagamento uma vez e pronto. Quando comprei, recebi o acesso imediatamente por e-mail e o processo de configuração é super fácil, funcionando em qualquer dispositivo, independente do modelo. Isso permite que você assista seus programas favoritos em qualquer lugar, seja na TV, no celular ou no computador, até mesmo quando estiver viajando. O conteúdo é muito completo, com mais de 40 mil séries e filmes, 2 mil novelas e todos os canais de esportes, infantis e de entretenimento que você imaginar. Tem até filmes recém-saídos do cinema e todas as séries das principais plataformas de streaming. Eu amei poder assistir aos meus doramas favoritos e cancelei as assinaturas dos serviços de streaming que eu usava, economizando bastante. Esse método compensou muito mais do que o receptor que eu estava usando antes. Com ele, consigo conectar em vários dispositivos ao mesmo tempo. Está funcionando perfeitamente aqui na minha TV e no celular. Não vou mostrar a interface por causa de direitos autorais, mas queria compartilhar essa opção com vocês, porque foi muito vantajosa para mim. Se você tiver interesse em conhecer ou adquirir, vou deixar o link do site oficial, onde comprei na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Lá, você pode escolher quantas telas quer ter acesso e assim que realizar a compra, o acesso será enviado rapidamente para o seu e-mail. A configuração é simples e tudo começa a funcionar de imediato. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenha sido útil e que eu tenha ajudado com essas informações. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu respondo. Fiquem com Deus e até a próxima!